Nós temos que prestar atenção aos primeiros sinais e sintomas da doença, que inicia usualmente com uma febre alta, onde a pessoa também vai apresentar sintomas de dor de cabeça, dor atrás dos olhos, náuseas e ou vômitos, dor muscular, aquele mal-estar, dor articular e algumas pessoas podem vir a desenvolver manchas vermelhas na pele, que nós chamamos de exantema. Legenda Adriana Zanotto